Os trabalhos sendo aqui reiniciados, aqui na Rua da Perinha, na Vila Embratel. Aí, um pedido, uma solicitação do Hernandes, junto ao vereador Otmar Filho, que pediu ao prefeito também que a empresa viesse hoje domingo. No domingo à tarde, estou aqui. Marcelina, como é que está em andamento as obras? Para nós, hoje, conclui a Rua Embratel, de excelência, queremos agradecer, em nome da comunidade, ao nosso prefeito Edvaldo Holanda e ao nosso vereador, por esse momento líquido da nossa vida. E agora, nós estamos muito agradecidos. Muito obrigada por esse momento, ao motivo da nossa comunidade. E agora, aqui, do lado da maçana, aqui, está o senhor Hernandes. Hernandes Rubens, que está aqui conosco, acompanhando aí toda a movimentação desta obra aqui na Rua da Perinha. É, Paulo Garcia. Como a Marcelina falou, vocês estão acompanhando. É um momento de alegria que esta Rua da Perinha estava danificada. Então, a gente agradece a Deus, de forma excelente, e o Osmar Filho, como vereador, presidente da Câmara, com o apoio do nosso prefeito Edvaldo Holanda, como preparador, está cumprindo aqui a Rua da Perinha, que era um sonho aqui na Rua da Perinha. Esta feira voltava a funcionar com muita gente.